Há o seu Max Landis, que é indiscutivelmente o jogador que carrega em alguns momentos a equipa às costas, mas outros jogadores importantes no ataque fizeram coisas. Da parte da Oliveirense, não houve um sanado a dizer ao nível do que tinha feito no jogo anterior e nos jogos anteriores, muito por mérito dos cuidados que o Futebol Clube Porto trouxe para este jogo. E no que lhe respeito a outros jogadores novos, o Fields, deu algumas indicações bem melhores do que no último jogo, fortíssimo na área próxima do sexto, parece-nos com algumas limitações de movimentos táticos pouco ricos, mas a Oliveirense lá foi fazendo pela vida, tentando não permitir que o Porto se distanciasse muito, mas a diferença é realmente justificável por aquilo que as duas equipas produziram durante a primeira parte, um Porto mais seguro sempre, a defender sempre bem, uma equipa mais inconstante da Oliveirense, ainda à procura de encontrar um coletivo mais forte. E que jogadores é que destaca de uma e de outra equipa? Eu direi, e como habitualmente na Oliveirense, João, Zé Barbosa e Marco Norelia, os jogadores mais importantes hoje no Futebol Clube Porto, Max Landis acima dos outros. É precisamente esse jogador que estamos a ver na imagem, o número 10 do Porto, que tem sido quase sempre um dos melhores, a cada encontro do Porto, é quase sempre um dos melhores no jogo. Sim, e hoje também a fazer um excelente trabalho defensivo, já que lhe couve a ele parar Sanadze, foi o jogador que escolhido pelo Monge para defender... O que não é fácil também, não é? O que não é fácil, porque ele tem argumentos ofensivos de lançamento e de penetração, e provoca muitos dissabores às defesas adversárias, mas foi o coletivo do Porto que reduziu o potencial deste jogador. Estamos a ver Norberto Boalves a dar indicação, então, aos jogadores para esta segunda parte, que o Porto vai entrar para esta segunda parte a vencer por 44-33. O que é que defenderá com estas indicações? E olhando para este quadro... Parece-nos claramente mais indicações ofensivas do que defensivas, a procurar situações de comunicação após o bloqueio direto, no início do ataque, de comunicação com o seu posto. Muitas vezes o posto da Oliveirense sai com vantagem, mas o passe demora a entrar dentro, portanto, a bola terá que circular para o lado contrário rapidamente e procurar depois o passe interior para o posto, no desfazer dos bloqueios. E essa comunicação, no ano passado, era feita com muita segurança e com grandes argumentos que Coleman e Marcos Dias eram os jogadores que garantiam segurança neste conjunto de combinações entre o posto da posição 4, o jogador belga e o seu posto interior, Coleman. E depois, nas posições de extremos, o 1 contra 1 era forte e seguro com Ellison e Travante Williams e, neste momento, não está tão seguro esta Oliveirense. Só restou mesmo José Barbosa deste 5 base, praticamente? Sim, só restou José Barbosa do ano passado. O Futebol Corpo Porto também tem um conjunto grande de mudanças, mas, por exemplo, neste 5 inicial, há 3 jogadores que vêm da época passada, Miguel Queiroz, Sacha e o Vaz Tinsler. Começo do jogo neste pavilhão do doutor Salvador Machado, segunda parte, Oliveirense, Porto, nona jornada do campeonato. E Queiroz, Queiroz a assumir hoje uma faceta do seu jogo que não tinha muita segurança ofensiva, já tinha em várias situações da competição feito lançamento exterior. E que entrada, professor? E que entrada do Porto? Entrada forte, e aqui mais uma situação de grande pressão sobre Sanadze. Muito cuidado, muito cuidado, e ele a falhar. Tinsler, excelente o início de jogo para o Porto. Purifoy, agora a penetração de Landis, lugar a bola em Tinsler, rapidamente o Porto a jogar. Landis, muito próximo do sexto. E a falhar o lançamento relativamente fácil. Precisamente. Que é a marca daqueles triplos ali. E a semelhança da primeira parte, Purifoy a ser castigado com uma falta sem bola, quando um jogador corre com o contra-ataque. Pareceu-lhes até o mesmo jogador. E Montxó Lopes não está nada agradado, vai ali olhando para Luiz Lopes, o técnico do Flopo do Porto. Vão pedir observação, vão pedir ao marcarem esta falta, e Montxó chamou a atenção. vai haver um momento para os árbitros virem a observar o que se passou. É precisamente... Estamos a ver agora essa jogada que vai... que vai colocar... que virão aqui. Penso que virão aqui, com certeza, não é? Não, os árbitros agora vão deslocarem-se para o interior do Palinário. Para rever então esta jogada. Não foi tão clara por esta segunda imagem como a primeira, na primeira parte, em que rapidamente foi marcada uma falta antidesportiva a Purifoy. Esta... pareceu-me ser falta se calhar ligeiramente forçada a falta... a falta antidesportiva. Mas... os dois árbitros estavam muito próximos dos jogadores com um ângulo de visão completamente diferente de nós que estamos cá em cima e, por vezes, já é difícil. Isto é normal acontecer? A equipa de arbitragem... Sim, é normal acontecer e... e... e por vezes já há correções a ser feitas na sequência desta observação. Já não é a primeira vez que... comentamos... Ok, está no carro exterior. Já não é a primeira vez que vemos correções depois desta observação. É uma espécie de VAR, no fundo. É uma espécie de VAR. Exatamente. Certo, quem sabe, sabe. E... aguardamos, então, que... que a equipa de arbitragem que está... Lá vai, correndo de Norelia para o contra-ataque. E a equipa de arbitragem que está a ver precisamente estas imagens. Há ali um toque... à intencionalidade do jogador não permitir que ele dispare para o contra-ataque para receber um passe. Não foi tão clara como na primeira parte em que se viu claramente que o jogador envolveu o antebraço, tentou controlar com o antebraço este jogador. Revemos novamente o lance. Equipa de arbitragem... Equipa de arbitragem que esteve a ver esta jogada precisamente... Está o árbitro muito bem colocado, Paulo Marques. No carro exterior. Muito bem colocado. mesmo junto ao nosso carro de exteriores, esteve a equipa de arbitragem. Vai agora regressar ao interior do pavilhão. Viu esta jogada. As mesmas imagens que nós vimos aqui e... Os dois árbitros... Os dois árbitros... Os dois árbitros que foram são os dois árbitros internacionais, Paulo Marques e Luís Lopes, habituados a estas andanças. E está tudo agarrado à transmissão da RTP. Ficou o árbitro Pedro Lourenço, o árbitro mais jovem, falando com os jogadores. Alguma quebra no jogo. É prejudicial esta paragem? É sempre prejudicial para... Fundamentalmente para os jogadores, para o ritmo do jogo, é sempre. Mas é uma paragem que faz todo sentido. Havendo dúvidas, faz todo sentido retirarem essas dúvidas. Eu realço a colocação, como se viu aqui, do árbitro Paulo Marques, que está no enquadramento dos dois jogadores, no mesmo plano deles, e rapidamente se vê ele a reagir e a apitar com o gesto de falta antidesportiva. E a todo momento o regresso são então os dois árbitros. Aqui estão eles. Voltaram ao jogo. Viram as imagens. Bem próximo do carro exterior da RTP. E vai ser tomada então a decisão por Luís Lopes. Falta antidesportiva. Manteve a sua decisão. Nada como tirar as dúvidas também. Paulo Marques retirou as suas dúvidas. Mas se as houvesse... Paulo já é um árbitro com experiência internacional capaz de tomar estas decisões e não tomá-las dando-me leve. Ele estava num ângulo perfeito para poder marcar isto. E vai conversando ali com a Montxalopes. E por aí foi a abandonar o recente. Uma paragem de cerca de 3, 4 minutos. A subir-se agora o parto da Liveirense para a equipa do Porto. Teremos que referir que, de acordo com a legislação, a Purifoi tem que abandonar o recente mesmo do jogo porque é abrevado à segunda falta antidesportiva. E foi isso que ele fez precisamente em Caminhão-se para os Baleares. E é uma falta... é uma ausência de vulto na equipa do Cebol Clube do Porto. Vai mudar alguma coisa no jogo do Porto? João Soares tinha estado bem. João Soares é normalmente o jogador que o substitui. Tinha estado bem no ataque e também na defesa. Não é um jogador que comprometa. José Barbosa. Vamos a ver se o jogo aquece depois desta paragem de 4 minutos. Que é procurar um contra um da Norélia. Muito bem o José Barbosa a interpretar onde estaria a vantagem. Norélia a jogar de frente com Miguel Queiroz poderia fazer um contra um. E como fez, sofreu falta. Lançamento livre para Norélia. A entrar este... E a voltar a falhar. Não está nada inspirado, Norélia. Já o vimos fazer melhor também aqui na linha de lance livre este ano. 34 para Oliveirense. 47 para o Porto. E a falhar também o segundo. A desperdiçar este momento a Oliveirense. Muito importante o jogo também. Tinsley. Miguel Queiroz. Este é Xaxa. E mais uma falta desnecessária deste jogador. Fields. Fields. Normalmente defende o jogador com bola muito próximo e levantado. Portanto, uma posição defensiva algo deficiente. E rapidamente, quando o seu atacante coloca a bola no chão, está desenquadrado. A bola para o Porto. Para o Fields, que ainda se baixou, conseguiu segurar na bola e marcar para Oliveirense. Porto mais tranquilo com a ausência de Purifoy. Mais tranquilo. E penso que poderá ficar mais dependente agora de Max Landis. João Soares. E a caírem agora o Sacha com Sanadza. Sanadza a meter o corpo impedindo que Max Landis fosse para a bola. Porto utiliza muito estas movimentações de passe e vai buscar a bola à mão para libertar este jogador. Quer ele, quer Tinsley, trabalham sem bola e, numa fase posterior do ataque, vêm buscar a bola aos seus postos para jogar o dois contra dois. Este é Sanadza, tudo a Sanadza. Extremo, georgiano, contratado para esta equipa, como já referimos, nesta transmissão. É mais uma vez limpo o piso deste pavilhão. Estas paragens tiram ritmo ao jogo. É um jogo já com muitas paragens. Tiram muito ritmo ao jogo. O início do jogo foi muito bom e depois iniciaram-se uma série de paragens. Nada benéficas para o jogo. Não tem permitido que os jogadores... Aqui está o movimento que falávamos. Tinsley, Landis. Aqui está o Landis, o número 10 do Porto, desta vez a não. Sai do bloqueio com vantagem e gostaríamos de falar sobre este movimento porque o jogador não prolonga a sua penetração, sabendo que na área próxima de sexto pode sofrer a posição. E rapidamente... E agora muito bem. Muito bem, Norelli. E aí a desperdiçar de forma incrível uma afundância. Norelli a falhar um afundância e Fields a meter-se no ressalto ofensivo, mas a não garantir a posse de bola. E de um ângulo excelente este, há para perceber o falhanço incrível, Norelli. João Soares, Landis. Agora poderá ser ele a conduzir o jogo do Porto e a tornar-se o jogador mais importante nesta fase do jogo. Muito jogo a passar pelas suas mãos. É indiscutível. Sete minutos e quatro segundos para o final do terceiro quarto. E vai sair Balsair para este trabalho. Saiu, sai o Sarnatz. O Sarnatz é a passar ao lado do jogo. Este é Sacha. Tem marcação de Fields. E para a Sacha não. Vai, Miller. José Barbosa. À procura de um companheiro de equipa. A marcação de Tinsley. Está liberto com a canção Norelli. E agora Norelli a não falhar. Ele deixava ali liberto. A ser mais fácil este lançamento do que a linha de lance livre para ele. Precisamente. E que vem preciso ao libarense, o Norelli a bom nível. Sacha. E falta ofensiva. De Sacha, parece-me. Eu conhecendo o João Balzeiro como conheço, acho que poderá colocar muito mais problemas ao Max Landis do que o Sarnatz. E já lhe sacou uma falta no ataque. E aí está Fields. Fortíssimo ali, basta a tabela. Bem, João Soares. Aí o Porto. Onde o Stinsley. Porto a manter-se acima dos 10 pontos. A recuperar Balzeiro. Falávamos dele há pouco. José Barbosa. Será que vai tentar o trípolo? Não. A pausar o jogo do libarense. É fundamental. A Barbosa. E agora a entrar o trípolo. Excelente Norelli. Vai Norelli. Excelente Norelli. Está ali bastante difusivo. Falar com os companheiros de equipa. De facto, está com a mão quente Norelli. Mas um trabalho muito bom de paragem do jogo ofensivo do parto de Zé Barbosa. Não decidir lançar, a procurar o 5 contra 5 e a escolher o movimento para libertar Norelli para o lançamento. Norelli que está com a corda toda. Norelli a entrar no jogo. Este é o Norelli que o libarense precisa. E sublinhava isso há pouco. Se o Norelli estiver bem, o libarense está bem. E o Porto assim tem agora grandes dificuldades. Aquela saída do Purifoi terá a ver como? Afetou. Afetou a equipa do Porto. Afetou porque o Purifoi também faz muitas coisas no ataque. Faz um trabalho que por vezes liberta os outros jogadores. Tem argumentos técnicos capazes de lançar e de penetrar. O João Soares é um jogador mais atlético, com menos argumentos ofensivos. Pode trazer na defesa mais centímetros e mais agressividade. Mas o Porto a parar e o Tinsley é pouco seguro também nas decisões. Vamos então para o reinício do jogo. E uma libarense a aproximar-se, 8 pontos. Já há muito tempo que a libarense não tinha estado abaixo da dezena de pontos. A inícia do jogo, depois deste time-out pedido pelo Porto. Também troca de bases, tal qual a gente... Pedro Pinto, agora... Nós estávamos a falar sobre alguma irregularidade do Tinsley. Pedro Pinto. A subis no pavilhão. Este é Kyle Locke. Pedro Pinto, a bola a fugir. Da Norella, o José Barbosa e Filtz para o afundanço. Está a acordar a libarense e o Porto a adornecer. 43-49. E o público a acordar também. Está com a equipa. O Porto a sair, a sentir-se afetado. A saída do Purifói, talvez tenha a ver com isso. Pedro Pinto. Desconcentração da equipa do Porto. João Soares. E a bola a pertencer ao Porto. Aliás, ao liberense. Está diferente ao liberense. Está o pavilhão ao rubro agora. O que é que se está a passar com este Porto? O que é que se está a passar com o liberense? O liberense pior. Defensivamente mais compacta. E ofensivamente a jogar de uma forma mais inteligente. O Porto a bastante irregular nesta fase. E a primeira vinda ao banco de Landis. Precisamente. E o público está infusivo a apoiar a equipa da casa. O liberense, José Barbosa. A jogar simples, José Barbosa. Muito simples. 4 pontos de diferença agora para o Porto. Quando o Porto já teve 11 pontos de diferença neste encontro. Subi a Nela monumental no pavilhão para o Porto. Recupera agora a Oliveirense. E é um momento, que momento agora para a Oliveirense. Porto por baixo nesta altura. 4,46 para jogar neste terceiro quarto. Este é Montessor López. Está preocupado? Está preocupado. Porque o Vaz não pôs a equipa a jogar. É a segunda vez que Pedro Pinto sai do banco. E joga um, dois minutos. E tenta fazer coisas no ataque. Sem pôr a equipa a jogar. Acabou que fazer um contra um. José Barbosa agora tenta colocar a bola em fios. O que pera o Porto e... E a bola pertenceu novamente para a Oliveirense. A escorregar o jogador do Porto, parece. Neste lance, revemos este momento. E, exatamente. Vai ser, mais uma vez, limpo o recinto, o piso deste recinto, deste pavilhão. O público a acordar, estava adormecido. A equipa da Oliveirense estava por baixo. Hoje o Porto teve tranquilidade para gerir as posses de bola. E permitiu que muito depressa a Oliveirense regressasse ao jogo. E eu direi que há um conjunto de regras que nós temos, enquanto treinadores, que passam pelas diferenças no marcador. E agora, será que vai entrar o triplo? Não, era... E quando se tem 13, 14 pontos, o melhor é colocar a 20. E a escorregar. E este, muito infeliz, este jogador também. E a escorregar. E a Oliveirense a aproveitar. Muito pouco seguro. E é que ter erro de trás dele. Dois pontos de diferença para o Porto. A subia dela para os Dragões. O Porto já teve 11 pontos de avanço. E a reparação novamente. E distração incrível do Porto. E a fundança para a Norelia. E está empatado o jogo. Incrível o que temos assistido nestes últimos 3 minutos. Desconcentração coletiva do Porto. E a Oliveirense a empatar o jogo a 49 pontos. A Oliveirense muito bem agora neste período. E um Porto a demonstrar uma insegurança que ainda não tinha mostrado. Mas mérito claro da Oliveirense. Que provocou um conjunto de erros grandes à equipa do Porto. Em termos ofensivos. Porto desapareceu. Deixou de jogar. Vemos agora as duas pernas de bola do Porto. José Barbosa a aproveitar. E aqui também Sacha a perder a bola. E depois o afundanço de Norelia. Erro atrás de erro. No ataque. Permitiu lançamentos fáceis à equipa da Oliveirense. Mas mérito da Oliveirense. Que foi à procura. Que foi à procura de reduzir a distância. E este tem sido um dos homens do jogo. O Norello. Sim. E um jogo que parecia perfeitamente controlado pelo futebol do Porto. No basquetebol. Isto é possível. Falta muito tempo ainda. Relembramos apenas que estamos no terceiro período. E ainda faltam 4 minutos para jogar neste terceiro período. Mas não arriscamos neste momento a dizer qual das equipas será mais sólida. Este é Marquedi na Aurélia. Tem sido a figura do jogo. Nesta fase. Neste terceiro quarto. 16 pontos que já marcou. E foi descansar na Aurélia também. Também precisa, não é? Também precisa para poder jogar. O Oliveirense tem os seus dois postos neste momento a descansar. E Lendis também já entrou no Porto. Este é João Soares. Este é Lendis. Falava dele agora mesmo. A Subis no pavilhão. Joga o Porto. Já teve 11 pontos de avanço. Estão agora empatadas as duas equipas. Vai para o triplo jogador do Porto. O número 11 é Miguel Queiroz. Repera os dragões. Lendis. Está em balseiro na marcação. A fugir Lendis. A lançar. A não entrar. Repera a Mila. Joga José Barbosa. Está a ligar à corrente o jogo, professor. Sim, está ligado. E a entrada do balseiro vai colocar bom trabalho. Excelente agora. A voltar o Mila. Foi por ali fora. Fugiu a João Soares. E afundou para mais dois pontos. E o Oliveirense está na frente pela primeira vez agora. Pela primeira vez desde o início do jogo. 51-49. Tinsley. Porto desorientado. Sacha a perder. E a bola a pertencer à... A Oliveirense é cair ali de forma perigosa a Guerreiro. Mas a bola pertence ao Porto. Preparamos o afundante de Mila. Passou por João Soares e a afundar desta forma. 51-49. Terceiro quarto. 2'52 para jogar. Três faltas para cada equipa. O público ficou contagiado com esta recuperação incrível no marcador da Oliveirense. Excelente o Mila agora. O público levantou-se. Está a um ambiente efervescente no pavilhão. Mas foi assinalada falta. Falta técnica de alguém da equipa da Oliveirense. Norberto Alves vai conversando com João Guerreiro. Vai também falando agora com o Vanco. Não. E... Parece-me solta técnica a um jogador do futebol de Porto. Ah, João Soares. Precisamente. Temos a ideia de que tinha sido ao contrário. Sim. Pareceu-nos João Soares. E balseiro para a linha de lançamento livre. A felicidade agora para o 24 da Oliveirense. Muncha Lopes a olhar e a tentar saber o que é que poderá fazer. E agora é para o futebol do futebol do Porto. Foi isso que foi assinalado pelos jogadores. Pelos árbitros. E na sequência disso foi arredada a falta técnica. Falta José Barbosa. O jogo está muito físico agora. Bastante. E ao futebol do Porto vão ser necessários mais jogadores darem o passo em frente. Porque toda a defesa da Oliveirense está muito concentrada sobre o Landis. Precisará de outros jogadores fazerem coisas no ataque. Muito mesmo. Marcação impiedosa e mais uma paragem no jogo. Muito contacto físico nestes cortes. João a tentar receber a bola na área próxima de sexto. Está muito intenso o jogo agora. Até no aspecto físico. Tinsley vai falar com o Muncha Lopes. E há muito tempo que o Porto não marcava pontos. E a marcar agora por João Soares da linha de lançamento livre. 51-50. Pode empatar o jogo. Enquanto isso o Muncha Lopes vai falando com o Tinsley. Subiu nas bancadas João Soares. E a recuperar bem Sean Miller. José Barbosa. Grita-se por Oliveirense. Oliveirense do pavilhão. Vai para o triplo. Balseiro a sair curto o lançamento. Recupera Guerreiro. Recupera o Porto. Mas foi um lançamento aberto. João Balseiro normalmente não falha nestas situações. Tinsley. Este é um dos jogadores que o Porto precisa. Tinsley. Este é João Soares para o triplo. E agora falta no posto para o Oliveirense. Sobre Brozniak. E agora Sasha. Muitas paragens também. Muitas paragens. Agora muito contacto físico. Os árbitros a tentarem segurar o jogo. Uma fase decisiva do jogo. Ainda faltou o quarto. Quarto. Mas o jogo. O Oliveirense ganhou vida de um momento para o outro. E sente-se. Os jogadores do Porto sentem esta situação de pressão. De quem veio de trás do resultado. E passou para a frente. E isto espelha-se também na linha de lance livre. Há pouco. Sacha. Há pouco o João Soares falhou um. Agora Sacha falhou mais um. A não desperdiçar. E regressa Fields. John Fields. Posto da Oliveirense. E agora uma... Na parte de apoio da equipa do Porto com alguns adeptos dos Dragões presentes no pavilhão. Pessoa no banco. Vai para o triplo. O curto. Miguel Queiroz. Kingsley. Dois minutos para jogar neste terceiro quarto. Sacha. A virar. E a sofrer falta de Fields. Muita dificuldade deste jogador. Embora não concordo com a falta. Sim, mas muita dificuldade. Ele fica nas costas. Não tenta controlar o jogador com o antebraço. E penso que é a quarta falta dele. Foi mesmo. E a quinta falta que já tem a Oliveirense. Quatro para o Porto. Sacha preparadíssimo da linha de lançamento livre. 1'57 para jogar neste terceiro quarto. Jogo bastante intenso. Empatadas as duas equipas. 51 pontos. Porto pode chegar aos 52 agora. E chegou. Por Sacha. A tentar passar da fase difícil. Basicamente na linha de lance livre do futebol do Porto. Há muito que não faz no sexto campo. Sacha. E a não desperdiçar os dois lançamentos. 53 para o Porto. 51 para a Oliveirense. José Barbosa. Ele conduz os ataques da Oliveirense. Em Tinsley. Pela frente. E a escorregar agora ali João Soares. Mas a ser assinalada falta. Vai para a linha de lançamento livre do Duda Sanatza. E troca de bases não liberando-se também. O regresso de André Bessa. Chegou todíssimo estado também a José Barbosa. Barbosa. Fez um excelente terceiro período a comandar a sua equipa. E vai falando ali com o Norberto Alves. E também com o André Bessa. Sanatza. A entrar o primeiro lançamento livre. Já não falta muito para o final deste terceiro quarto. Continuam as paragens para a limpeza do piso. Muita umidade. O mau tempo também não ajuda. E daí muita umidade no pavilhão. Um pavilhão que está muito bem composto. As equipas empatadas a 53. Tinsley. João Soares. Landis. Tenta a fugir à marcação. Piadosa de Balseiro. A dribular. A passar para João Soares. A furar João Soares. A usar a tabela para marcar. Também agora João a penetrar. Está no banco. A por ali fora. E a sofrer falta. Aparece-me de Miguel Queiroz. Aliás de Sasha. Já está. Foi aqui. Foi precisamente. Segunda falta de Sasha. A desperdiçar no banco o primeiro lançamento livre. Aaron no banco. Jogava na Ucrânia antes de viajar para Oliveira das Mães. Tinsley. E um ponto. Temos o jogo a um ponto. Um ponto de diferença. Vence o Porto. 55, 54. Bem, Sash. Bem jogado, bem. Bem jogado agora por Brett Tinsley. A fazer aquilo que tão bem sabe. 57 pontos para o Porto. 54 para Oliveirense. André Bessa. A menos de um minuto para o final do terceiro quarto. No banco. Zanate. Zanate novamente a dribular, a fintar e a sofrer falta de Tinsley. Não concorda. E Zanate vai mostrar-lhe o braço. E a dizer-lhe porque foi carregado. Aí está o lance. E a falta o toque com o braço esquerdo. Um bom trabalho desde Jorge Ano, que tem escola, como muitos jogadores deste país e daquela zona da Europa. Uma técnica individual ofensiva muito boa. Um repertório de fintas enorme, capacidade de penetrar. Hoje muito bem defendido pelo futebol pelo Porto, a não fazer uso daquilo que é o seu lançamento de longa distância. Está Zanate da linha de lançamento de livre. Aplausos no pavilhão e não desperdiçaram o 23. Este é Norberto Alves, vai olhando para o que falta jogar. Já não falta muito, faltam 50 segundos. 50 segundos neste período e mais um minuto, mais um quarto ainda para jogar. Vai ainda a linha de lançamento de livre Zanate. E agora Tinsley contra-ataque do Porto. Pausar o jogo. Passa algo arriscado. João Soares. João Soares. Tinsley. Tinsley novamente. Colocar a bola em João Soares. A virar e a não entrar o sexto. Recupera a balsa e entrega a bola a André Bessa ou a base da Oliveira. Tinsley algo escondido hoje no que diz respeito à pontuação. Teve a possibilidade de... Norélia. Norélia a trabalhar bem. E agora a falhar. Agora parece que está bem o Porto e... Pior a Oliveira. Está no banco. Um look bastante original. Sim, um look original. E ali a... Muita falta ali debaixo do sexto. O jogo com muitas pausas. Muitas pausas, muitas idas para a linha de lance livre muito cedo. Estes três ou quatro minutos finais em que o jogo perdeu a espetacularidade que estava a ter. E passou a ser decidido na linha de lance livre. Precisamente. Este é Kevin Gomes. Kevin Gomes, bastante seguro. Jovem de 23 anos do Porto, o posto. E vai ter a última posse de bola à equipa da Oliveira. Para jogar o último ataque deste período. E recupera a... Não. Recupera não. Bem o João Soares na luta com a Norélia. Excelente. E a final... O final do terceiro quarto, a bola vai estar nas mãos da equipa do Futebol Clube do Porto. E entra Tinsley e Sájio no Soares. Aliás, entra Landis e Sájio no Soares. Landis, aqui está ele. Marcação forte do Valseiro. A fugir Landis, vai para a tabela e a marcar. Excelente. Muito bem, muito bem, muito bem. Excelente. 60 pontos para o Porto. 56 para a Oliveira. E é o final do terceiro quarto. O terceiro quarto com o Porto a passar o mau momento em que parecia que a Oliveira ia fugir. A Oliveira a voltar a parar no ataque. E o Porto a fazer esta parte final do terceiro quarto com alguma segurança, sob a direcção de Tinsley. E o Porto a ressentir-se da saída de Puro e foi. Sim, o Porto nunca mais foi o mesmo. Nunca mais foi o mesmo. Nunca mais foi o mesmo. E a entrada de João Balseiro a defender Landis perturbou a fluidez do jogo ofensivo do futebol com o Porto. E faltaram mais jogadores ao Porto neste momento a fazerem coisas. Eu direi que o novo norte-americano Lock passou ao lado do jogo. Tem jogado muito mais Miguel Queiroz do que ele. E a ausência de Puro e foi obrigou a que hoje Moncho tivesse que fazer várias rotações contínuas à procura de encontrar os jogadores capazes de segurar o Porto em termos ofensivos. E vamos continuar a ver estes duelos debaixo do sexto. O professor Alcá dizia que está a ser decidido mais na linha de lance livre que propriamente no jogo jogado, não é? Não, porque na sequência daquela falta antidesportiva o jogo tornou-se feio. Eu recordo-me de uma reflexão de bola em jogo da equipa do futebol do Porto, na qual a liderança finalizada com três faltas consecutivas. Portanto, a partir daí o jogo a manter-se ao mesmo nível do contacto físico e a levar as equipas para a linha de lance livre. Portanto, não houve continuidade das ações. O jogo passou a ser disputado de uma forma mais atlética e menos qualidade ofensiva no que diz respeito aos argumentos dos jogadores mais tecnicistas. A linha de lance livre acabou por dar a tranquilidade ao Porto. Se pode falar em tranquilidade para quem já teve 13, 14 pontos de diferença. Mas o basquetebol é isto mesmo. A diferença é facilmente anulável. Foi depressa demais do que seria expectável para duas equipas que se conhecem bem. Mas aí o mérito foi da Oliveirense que fez por isso. Foi à procura disso. E vamos para a fase decisiva do jogo. Porto está a vencer por 60 a 56. Em casa dos bicampeões nacionais, a Oliveirense. Vamos agora para a fase importante deste encontro. Porto que já teve 11 pontos de avanço e agora tem apenas 4 jogos. Porto roda também um jogador importante, que é o João Soares, que protege o João Soares para os instantes finais no que diz respeito ao problema da falta. Entrou o jovem Voito e a Oliveirense protege ainda durante algum tempo o seu base, Zé Barbosa. Com a bola do contra-1. Precisamente. Tinsley. Este é o 3 do Porto. Nós falávamos nisto. João Balceiro traz isto. Traz agressividade às linhas de passe. Agora uma má decisão. Má decisão mesmo. Má decisão depois de ter tido todo o mérito na recuperação da posse de bola. Tinsley. Excelente lançamento de Tinsley. 58-62. Organiza André Bessa. E agora Sanat é desperdiçado. Algo desconcentrado. 58-62. Muita López. Olha lá pouco o nome. Passa rápido, mas também passa... A tentar fazer um jogo mais tranquilo, como se pode ver neste início do ataque. Bem no banco recorrer. André Bessa. A tocar em Balceiro. Vai por ali fora Balceiro. Bom contra a do Baites. Bom contra a do Baites. Que grande, que grande. Porque não desistiu. E que... Nós tínhamos falado nesta característica deste jogador Que quando tem espaço também assume muito lançamento E é um jogador com capacidade para lançar de longa distância Um ponto de diferença para o Porto Landis ali debaixo do cesto Landis à procura da falta E agora leva a falta aqui Falta técnica Exaltado Landis ali Com todos os árbitros deste encontro Recuperamos este momento A discussão de Landis Foi lá Tintzley para pôr água na fervura E Montelope Está ali junto de Landis Está desalentado Landis Está desalentado Penso que pediria falta de João Balceiro sobre ele Este é o Zanato Estão muito livre marcado Está tudo bem Zanato? Melhor agora Melhor agora fez-lhe bem a passagem pelo banco E o trabalho de João Balceiro na defesa também foi bom Como que a Oliveirense faltará a Zé Barbosa para ter a sua armada dentro do campo Para jogar os sete minutos ou oito minutos que faltarão Precisamente André Bessa A banco Pilar Aparou o Triplo A não cair A Intrinsley A Intrinsley A Intrinsley Banco Zanato Vai jogar um contra um Boitson Na marcação Uma furaça A Natsen no banco Com muita oposição ali Debaixo do sexto E a bola a pertencer ao Futebol Clube do Porto E temos o jogo O professor empatado No momento 62-62 62-62 E isto vai ser até a última Vai descansar Também a acusar algum cansaço Sasha E na sequência daquele lançamento falhado Moncho a proteger o seu jogador E ritmo elevadíssimo também no jogo Pinsley K-Lock A procura de K-Lock Vai para o Triplo E excelente O 13 do Porto Porto a distanciar-se agora 65 pontos Mais sereno este jogador A assumir O protagonismo ofensivo da equipa Andre Bessa No banco A simular E passos No banco Numa fase decisiva do encontro Vai tendo ali o apoio Da Miller Troca de base Troca de posto Regresso de Fields Muito importante na sua presença Pela intimidação Mas recordamos que este jogador Vai jogar com 4 faltas E poderá ser rapidamente escolhido Tinsley O queiroz Tinsley Vai fugir a marcação de Barbosa Vai para o lançamento Não cai Recupera A Oliveirense Bem José Barbosa agora Goste já na de ser porco por um lado Este é a Mila José Barbosa Na marcação Lendes Procurar Este Vai agora procurar Norélia Curto 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 Muito curto Norélia mais por fora Hoje Quando joga Fields Do que era normal Neste início da época Norélia jogou mais interior Agora com a presença deste posto de Fields Norélia assume mais a posição 4 Que lhe permite fazer lançamentos do perímetro E também penetrações Tinsley Seis minutos para jogar Neste encontro Oliveirense Porto Mão na jornada Tinsley Miguel Queiroz Tinsley novamente Falta ofensiva Sobre Fields Não é fácil levar com Fields Pela frente 5 minutos E 51 para jogar E o regresso de Pedro Pinto E que vem Vai precisar o Porto Que Pedro esteja mais sereno Do que esteve na fase anterior É um jovem Que tem potencial Não tão jovem assim Porque já tem experiência Bem Fields Sean Fields Faz-te o sexto A procura destes movimentos Para Fields Claramente Claramente Com a ausência de Sasha O Porto poderá O Oliveirense poderá Uma falta agora Situações criadas para ele Neste movimentos Precisamente Landis Por ser Landis Para o sexto A cair Confusão enorme E a pertencer ao Porto ainda Porto a carregar Mesmo sem ter Sasha Dentro do campo A carregar muito No ressalto ofensivo E o Oliveirense a ter dificuldades E limpar as tabelas Pedro Pinto O Soares muito marcado Agora por Miller Ia fugir Ia sofrer falta Ia marcar O banco de Oliveirense A pedir passos Mas o certo É que o sexto Entrou E pode ser jogada Três pontos Para João Soares É o aparecimento O banco de Oliveirense Podia passo Sim, pareceu Pareceu Alegavam que o João Soares Tinha movimentado O Norberto Não conseguiu Poder Pode ser jogada Três pontos Para João Soares E é mesmo 64-68 Porto na frente A cinco minutos Para o final do jogo José Barbosa No banco Barbosa Fugir E a sofrer falta A ficar no bloqueio No primeiro movimento Pedro Pinto E depois A promover contacto Sobre José Barbosa A utilizar muito Estes movimentos Agora O Oliveirense Aqui está Com Queiroz Muito preocupado Com a penetração Portanto Uma deficiente Fez ali no bloqueio direto E José Barbosa Que se atleta muito bem Este movimento Barbosa E agora Sanatze A se sentirem Os bloqueios direto Para Sanatze Barbosa A simular Afim de estar a colocar Em Sanatze Para os três pontos E a não cair E já estava quase Quase A esgotar-se o tempo O tempo de lançamento Foi um bom trabalho Foi um bom trabalho Ofensivo Foi um bom trabalho E o Porto nunca Deixou de defender Também defensivamente Contestou inclusive Ao lançamento Bloco Forte este jogador Forte este jogador A jogar de fora Para dentro Norberto Barbosa Não concorda Com a marcação Desta falta Oliveirense E falta técnica Oliveirense Terá agora Se calhar Falta técnica Ao jogador Fields Vai tentar Mais um jogo exterior Será Oliveirense Não sei se terá sido A Norberto Se terá sido Ao jogador Norte-americano Que se levantou Vamos rever Certamente E José Barbosa Vai falando Com os colegas De equipa Ele é o capitão Está de coxas Para o sexto Enquanto Landis Vai tentar Marcar para o Porto A desperdiçar O lançamento Livre Landis Condições Para o jogo Ser fechado Até ao final As duas equipas A cometerem Erros no ataque Muito menos seguras Do que em fases Anteriores Kyle Locke A linha Lançamento livre Esta vez é não De olhar O que é que terá Que fazer agora Oliveirense Para essa próxima Alcântese Lançamento Exteriores Não Oliveirense Deberá continuar A fazer aquilo Que fez bem Que é ser Serena Do ponto de vista Ofensivo Escolher o jogador Para tomar as melhores Decisões E vai jogar muito Com bloqueios diretos De continuidade Aqui sobre o base José Barbosa Interpreta muito bem Tentando libertar Sanadze Em relação ao lado contrário Olha agora Oliveirense Baixo do sexto Era Miller Confusão Mas que confusão E a bola A pertencer A Oliveirense E Miller Desagradado Miller desagradado E Norelli A falhar Uma situação Que parecia Um lançamento Fácil para ele Quatro minutos Para jogar As duas equipas Com três faltas Muito a jogar-se Nos bancos Esta troca Agora De Landis Por Void Tem a ver Com a explicação Conforme estamos A ver De algo Em termos Defensivos Para Landis A bola foi Limpã Pelo árbitro Conversando com os adjuntos Já não falta muito Para o final deste jogo E a desperdiçar Agora Um mau passo Um mau passo De Zé Barbosa Um passo Que se pretendia Picado A bola veio Bater no pé De Norelli Joga ao Porto Por Pedro Pinto Bola muito Muito nas mãos Do base A tocar em Miguel Queiroz A surgir João E um bom lançamento De João Soares João Soares João Soares Cada vez que entra Entra bem A importância Também De alguns jogadores Portugueses Nesta liga O Porto Neste momento Olhámos lá para baixo E estava a recorrer A quatro jogadores Portugueses Miguel Queiroz Pedro Pinto Void E João Soares Apenas o norte-americano Novo Fazia parte Deste cinto Que fez este sexto São jogadores Que têm já experiência Já com Provas dadas No futebol clube Porto E experiência A nível internacional Na seleção de Portugal Portanto sabem também jogar Estes momentos Em que é preciso Uma melhor gestão Menos risco Na esposa de bola E não cometeram Nenhum erro A bola rodou Esteve Envolveram-se Três jogadores Neste movimento Ofensivo E o João optou Por um lançamento Pouco usual Mas um lançamento seguro Utilizando a tabela Timeout Pedido Pela Oliveirense Reinício de jogo 3.40 para jogar O Porto pediu Um timeout Porto está na frente Tem 72 pontos Oliveirense 64 Tempo suficiente ainda Para se poder Proceder à recuperação Da equipa De Oliveirense Barbosa Tentarem retirar A bola das mãos Barbosa Pedro Pinto Estão os mesmos jogadores Ainda Os mesmos Este é Miller Tudo à procura Deste Sanhasa E vão trocar defensivamente E vão trocar defensivamente Barbosa Barbosa bem E Mesmo em cima Do Mesmo em cima Da vizinha Pedro Pinto Pedro Pinto Pedro Pinto Fajera Barbosa João Soares E João Soares Com coragem Com coragem Nesta altura E como o Porto Precisa de defender É João Soares Que joga neste momento Em detrimento Pelando-se Que está no banco Barbosa E aqui Pedro Pinto É no banco Que estava pela frente E agora Uma jogada Seria a bola Para Jogo eu Na Aurélia Pareceu-me falta A Miguel Queiroz Assinalada Por Luís Lopes Montesó Lopes Não percebe O porquê Da marcação Desta falta Quando revemos Essa mesma falta Podia talvez Falta ofensivo É reposição Na linha final Não foi No lançamento Foi na tentativa De ganhar Uma bola Que estava perdida Mas Miguel Queiroz Desportivamente Levantou rapidamente Os braços Ides com o tempo Miguel Queiroz A falar com Montesó Lopes A sair A posição de bola Para Oliveirense Muita dificuldade Muita dificuldade Muita dificuldade Vai fazer um contra um Miller A furar A falhar O Pera Sasha Pedro Pinto 2 minutos e 20 Vamos jogar Ataque controlado O esforço de Porto Com a bola muito Nas mãos de base Não diria que é uma vantagem Confortável Mas Agora é confortável E 10 pontos Dá algum conforto Para jogar O último minuto Os dois últimos minutos 2 minutos para o fim José Barbosa Atentado hoje E Excelente 69 Para Oliveira E 76 Para o Porto O sentir que 10 pontos É uma diferença Muito assinalável José Barbosa A assumir E agora a arriscar A tentar Que o Porto Faça um ataque Mais rápido João Soares Tem pela frente Miller A atacar ao Porto Vai procurar a penetração Recupera José Barbosa E a antidesportiva Pedro Pinto A falta antidesportiva Que não entende do porquê Mas ela foi assinalada Luís Lopes vai conversando Com Pedro Pinto E explicar-lhe O porquê da marcação Desta falta Onde falta 1 minuto e 35 Para o final do jogo Tudo é possível 10 pontos Aquele lançamento rápido Do Do base José Barbosa De quem cede Que 10 pontos É muito E é preciso Reduzir para 7 Rápido Assume uma importância Decisiva Nestes 2 minutos Que faltam Se por acaso O Liberense Tem jogado Um ataque Mais prolongado E tem tentado Apenas um lançamento De dois Porventura Esta aproximação Não era tão possível Assim Tudo possível Porque José Barbosa Está na linha De lance livre Apesar de ter falhado Apesar de ter falhado Pode converter E tem nova Posse de bola E portanto A aproximação Pode continuar A dar-se Seis pontos Seis pontos De diferença Continua o Porto Na frente Vão-se Ligando agora As estratégias Das duas equipas Os dois técnicos E a O Liberense Tem apenas Três faltas Barbosa Ela falta muito Para o fim do jogo Um bom desarme Um bom desarme De Tinsley Precisamente Um minuto e meio Para o fim A Liberense Está acredita Seis pontos De diferença Um minuto e 29 Norelia Será que vai ter dado ali Barbosa vai lançar Barbosa bem Mas Agora A pertencer Ao futebol Tudo o Porto A bola Miller vai olhando Para o etnómetro Todo o banco Da Liberense Porto de alguma forma Confortável Já podemos Começar desde já Professor A fazer Eu não arriscaria Ainda não Conhecendo Os intervenientes E os treinadores Não arriscaria Ainda há muito jogo Se o Porto Fizer este ataque E converter Aí sim O vencedor Poderá estar encontrado Tinsley Sasha Quase que Barbosa Foi a quarta falta São alguns erros Ainda que alguns jogadores Menos experientes Do Neto Não era necessário Dar esta falta Foi Norelia Vamos ver Se a Oliverense Arrisca Para algum roubo De bola Tinsley Tinsley Este é Miguel Queiroz Tinsley Vai para o triplo Excelente Agora já pode fazer Comentário Digo eu Sim Este triplo Deste jogador Que do ponto de vista Ofensivo Muitos períodos Passou ao lado Do jogo Apenas Fez uma boa direção Da partida Mas não é um jogador Que durante o jogo Tenha assumido Muito protagonismo No que diz respeito A lançamentos do campo Esteve muito bem Na primeira parte A assistir os seus colegas Na segunda parte Também em alguns momentos Mas nunca a fazer pontos Acaba por assumir Um lançamento triplo Que eu não direi Que é decisivo Mas que dá um conforto Extraordinário Para jogar o último minuto A equipa do Porto E quase que arriscaríamos A dizer que O vencedor está encontrado E o Porto Continua invencível E o Porto Continua invencível E com muito mérito Passou aqui Um teste difícil Num jogo Que foi complicado Que em muitos momentos Não foi bem jogado Mas onde demonstrou Claramente Que se apresenta Num momento Melhor Que é o Liberense E com uma equipa Bem trabalhada Com várias soluções Eu direi que Aquele momento Que o Porto Teve Mal Que permitiu Ao Liberense Fechar o jogo Só uma grande equipa Neste ambiente Pode encontrar Segurança Para chegar ao último minuto Novamente Com 10 pontos De vantagem O Porto está bem O Porto direi Que se recomenda Para este campeonato E acreditamos Que é fortíssimo Candidato ao título Vamos para os 59 segundos Finais Porto na frente 70 para o Liberense 79 para o Porto Este é o técnico Dos bicampeões nacionais O Liberense Estamos muito Muito perto Do final do jogo Posso de bola Para o Liberense Para Barbosa Na banco É arriscar tudo Agora o Liberense Barbosa Tenta o lançamento E a bola A pertencer Ainda A equipa De Oliveira Mas José Barbosa Vai ter que fazer Mais do que Do que era normal E este lançamento É bem o espelho Do estado Espírito Que porventura Se apodera Dos jogadores Tenta carregar A equipa Às costas Neste momento Porque um Porto A defender bem Sanadze Limitou bastante A produção Sensiva Da equipa De Oliveira Sanadze Sanadze Recupera Sanadze Podia falta Vem agora O Porto Ou falta Sobre O Lendis 42 segundos Para o fim Sim Toda a gente A fechar muito Sobre Sanadze E ele a forçar Algumas situações Estávamos com alguma Curiosidade De ver este jogador Hoje E Dimos que O Porto Trazia a lição Bem estudada No que diz respeito À sua importância Na produção Ofensiva Da equipa De Oliveira Vai para a linha Lançamento livre Lendis Preparadíssimo Pode chegar Aos 80 pontos O Porto Aí está O Porto Chegar aos 50 pontos 10 pontos De diferença A vitória Já Tranquila Tranquila E 42 segundos Para jogar Norberto Ainda pede Mais um desconto Tempo Apareceu-nos E E além de se Marcar eficaz Da linha Lançamento livre 70 81 70 81 11 pontos De diferença Falta Faltando tão pouco tempo E com esta distância O que é que Pretenderá Ainda assim Norberto Eu penso que Tentar ensaiar Algo Para o futuro Tentar Encontrar Algumas soluções Envolvendo Diferentes Jogadores Em muitos momentos Do jogo Na nossa opinião A equipa Procurou Em demasia Jogar com Sanadze Mas também Muito de acordo Com as características Que os jogadores Têm à sua disposição Este plantel Tem Do ponto de vista De qualidade Eu direi mesmo Menor qualidade Que o do ano passado Precisa de trabalho Precisa de tempo Norberto Vai ter esse tempo Para recolocar A Oliveirense Num nível Que já apresentou Em épocas anteriores E sabe as dificuldades Melhor do que nós Que o esperam E portanto Como é um trabalhador De todas as situações Do jogo Aproveita este desconto De tempo Para introduzir algo Em termos ofensivos Procurando fazer Lançamentos mais rápidos Alargando a defesa Tentando que o Porto Cometa erros Como tem que ser Não desistindo do jogo Esse é o trabalho Do treinador Muito bem Quase quase No final do jogo Porto com 11 pontos De diferença Em vantagem Montel Lopes Técnico desta equipa Portista Norberto Alves Técnico da Oliveirense Bicampeão nacional José Barbosa Aqui está a jogada Que foi ensaiada Que foi ensaiada Um primeiro corte Mila Barbosa E o Porto a sair Como a defesa zona O Porto a vencer este encontro Faltam menos de 25 segundos Para o final do jogo Landis com Na posse de bola Para o fim Para o fim deste jogo João Soares A linha de 3 pontos A desperdiçar Muito bem Muito bem Landis E o jogo vai acabar E vai acabar Provavelmente sem lançamento Não Este jogador É jogador para lançar ainda E recuperar a banho Agora Oliveirense E ainda uma falta de João Soares Pedir desculpa A Norélia Ainda vamos ter um lançamento Faltam 3 segundos Lembro que o jogo começou Às 19h30 Prolongou-se muito Muitas paragens no jogo Por limpeza Aquela paragem Para consulta dos árbitros O jogo mais prolongado Do que é normal Normalmente um jogo de básquet Não demora tanto tempo Não demora duas horas Já estamos com duas horas E cinco minutos Mas o público não arrede a pé O público é fiel Precisamente E entrar o sexto de Norélia Vamos E vai acabar agora Vamos para o fim do jogo O Porto O vencedor deste encontro Final do jogo O nono na jornada Oliveirense 71 Futebol pelo Porto 81 Porto continua invencível No campeonato Professor Agradeço os seus comentários Até uma próxima oportunidade Até uma próxima oportunidade E o telespectador da RTP2 Continua sintonizado Boa noite Até uma próxima oportunidade Eautre E fecidade Verde Verde Apoio 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 Saúde Obrigado.